E aí pessoas aqui quem falou ratos, eu na verdade eu não ia gravar agora, eu queria jogar sozinho, mas aí deu vontade de jogar do nada Tomb Raider, aí eu pensei poxa, vamos fazer um sacrifício aqui gravar né, ficar falando sozinho aqui por mais um tempo, mas deixa eu ligar o cronômetro como eu sempre faço, e aliás eu queria agradecer mano, tudo bem que a gente ainda não chegou em 100 inscritos, mas eu gostaria de agradecer, pelo desempenho do canal, eu acho que ele nunca ficou desse jeito, nem o antigo ficou desse jeito, que tinha mais inscritos, pra quem não sabe né, eu tinha um canal chamado Hatsu Entertainment, que é na verdade o meu canal de verdade, só que ele foi hackeado, e eu acho que ele tinha uns 105 inscritos por aí, e mano eu acho que eu pegava o que, duas views por vídeo, esse aqui eu tô pegando uns 20, 40 views, a maioria, aí você pensa, ah você fica preocupado com views, então mano, não, mas eu fico feliz que tem, entendeu, é legal que tá servindo pra alguma coisa, ficar, caramba, gravar todo dia, e editar todo dia, tipo eu gasto um pedaço do meu tempo, da minha vida, pra fazer isso, então é legal ver o bagulho dando certo né, é claro que é legal, mas eu tô também, se cair as views, eu acho que eu também tô bem, porque, por exemplo, eu tô vendo que muita gente gosta dos, os vídeos que tem mais view nesse canal, são justo os jogos que eu não gostei, cookie clicker, o do Jojo, aquele do Sonic, mano, eu não gostei de nenhum desses, e tem tipo 600, e os 300, ué, eita pega, fez sucesso, nossa, riqueza né, com certeza, mas, cara eu adorei, os vídeos que dão mais visualizações, são os vídeos que eu menos gosto, tomara que esse não pegue visualização então, porque aí eu gosto do vídeo né, o vídeo que eu gosto não tem view, aí, aí que é bom, é assim que eu gosto, puta que pariu né, complicado, até hoje eu não entendi o gosto das pessoas, realmente, tipo, não de vídeo, mas no geral, eu não, eu ia começar a falar de política, mas, não sei, dá pra entender né, os dois presidentes, assim, candidatos, que as pessoas mais querem, são duas pessoas que fizeram merda, sabe, deu pra entender, eu não entendi, porque eu até hoje, eu não sei, porque as pessoas gostam desse povo aí, não sei nem como as pessoas se gostam, mas, bora lá, jogar Tobe Raider, foda-se, nossa, preguiça de gravar, por isso que eu tô fazendo isso, mano, eu sempre faço isso, talvez eu tenha sempre preguiça, né, de ficar falando sozinho, mas, vamos lá, eu tô afim de jogar, deixa eu curtir em paz, é que eu tô com medo, mano, na real também, porque o último vídeo lá do Gris, deu pau na tela, e eu tô com medo desse aqui, tá com problema também, aquela desgraça do Monster Hunter, fodeu tudo com o canal, salvo essa porra, né, que que é isso, ué, isso não tinha quebrado, o que é isso, é esse botão, né, o som tá alto, sai porra, vinte e oito, vinte e dois, vinte e um, nossa, eu tô doido, tô doido, feliz que eu não tô passando mais mal jogando videogame, mano, quer dizer, eu ainda tenho problema com cinetose, mas eu não tô passando mal pelo menos, ué, o que aconteceu com o analógico, que, caralho, dá pra levar dano, oh, meu, meu Deus, tem alguma coisa errada no controle, oh, nossa, sei lá, Deus é mais, ah, beleza, fragmento, tem alguma coisa? eu não lembro, ah, eu perdi tudo, verdade, legal, ah, até que daria, praticamente, dá, quase, tênis, ah, que do caralho, caralho, aliás, eu queria comentar, tu é burra, hein, mas não é de fogo, ah, porra, é, legal, jogo, eu tô me sentindo num jogo de Play 2, mano, pior que eu tava assistindo um vídeo do Psycho, que ele ganhou umas cases aleatórias e veio em Justice 2, e um Storm Raider antigo, eu fiquei, caralho, que me dera, deu até vontade de comprar aqui aleatória pra vir um negócio bom, mas do jeito que eu sou azarado, tipo, azarado no nível de você ganhar Monster Hunter e não gostar, você ganha um jogo caro e não gosta, é, esse foi, o único momento de sorte foi triste, ele virou azar depois, é, eu não sei mais o que eu tô falando, eee, buceta, como vocês acham, ter um, um, gostar de um canal com um problema mental, mano, deve ser da hora, né, mas então, eu dei uma olhada no Long Play, graças a Deus, eu não peguei spoiler, ela voltando, bizarro, que bom que os diálogos não importam, aí embaixo, não é lá em cima, ai, que da hora, eu fiz merda, ah, ah, que delícia, que da hora, ah, gritava mais um pouco, além de problema mental, tem pisco, pisco, como é que fala, pisco, piscapisca, né, piscopapa, psicopapa, conhece pokémons, pokémons é da hora, o que foi, ela ainda tá com o cu trancado, frutinha, XP aleatório, beleza, graças a Deus, eu ainda tenho esse poder, vai, cara, toda hora, toda hora que eu abro esse jogo, os primeiros, três minutos de gameplay, faz eu ficar caralho, esse jogo é muito divertido, por algum motivo, enfim, eu ouvi o long play, deixa eu pausar, que eu não tô conseguindo pensar, o long play, eu fui dar uma olhada, em quanto tempo, eu já tô no progresso do jogo, e mano, eu tô na metade, do jogo, eu tô realmente desacreditado, eu tô, tipo, o vídeo era oito horas, né, de oito horas, eu tipo, eu tô no quatro, eu tô na metade, eu achei isso impressionante, legal, tem bastante conteúdo ainda, só se tem uma DLC aí, porque o jogo é, completo, talvez ele tenha uma DLC com coisa a mais, será, eu acho que a, long play não deve ter isso não, tá fazendo algum barulho aí, eu tô cutucando o microfone, que eu tô com esquizofrenia hoje, ai, 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 com a voz, nós te agradecemos, com o coração, nós te honramos, com o fogo, nós somos fundos para você, pra isso que serve, você é a vida, você é o sonho, você é o sonho, você é o sonho, você é o sonho, nós somos os filhos, amigas, para o dia, nos dá para o vento, amigas, nos dá para o caminho, seu lugar é agora, amigas, 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 Opa Obrigado Puta, eu esqueci de Lutear lá os bichos Os caras lá Ei, ei Ele da puta Vai mostrar prompt na casa do caralho Pelo jeito não é só o jogo da Steam que dá esse problema Caralho, que gostosa Pena que ela tá pegando fogo Não sei quem que fez isso Caralho, por aqui ou por ali Ô louco, lá por aqui, né Coisinhas Pula essa porra Mulher, toma banho, mulher Que bom que não é que nem o Batman Zylon lá Ou o Siri Que ficava com o diálogo, mesmo você fechando Ele era chato pra porra Nem sei se é pra cá, vamos lá Uh Por que tanta gente tem gás aqui Por que tanto gás aqui, meu Deus Se mata Porra, explodiu o rato, mano Porra Caralho É, galera É isso aí, não entendi Hum Ah 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 Peraí, porra É Chega aqui É o RB Ô louco, eu troquei Que legal Maneira essa mecânica Eu posso apertar o botão mesmo ter errado Eita Eita Puta Ah É É Ah Puta, o texto fica pra fora Vai tomar no cu Eu preciso tacar fogo aqui Eu vou ficar sem gasolina Cara, eu não tô entendendo Ah 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 Macaco aprende Pô, mas esse jogo mexer com física é foda Meu Deus Porra, Lara Mano, o jogo tá muito alto Velho Peraí Eu não vou mexer no volume Eu só quero saber o quanto que ele tá alto O que foi retardado que deixou esse volume alto assim Nossa, pior que Eu abaixei ele Caralho Tá bom Beleza Doido de dente Tá foda Porra, Lara Burrona Vai, burra Burra Puta, burra Com certeza Ela poderia ter adivinhado isso Eita 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 Teve até loading Nunca teve isso Ih, mulher Olha o peido aí Olha o teu peido aí Olha o peido da tua mãe Uma gratuita Né, cara Bratuita Bratuita Quando eu sair daqui Eu vou chutar uma dessas arras Vai, 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 vai Todo mundo morrer Ha, ha Esse vai ter um templo Ei Não arrega Objetivo Objetivo Caramba Caramba Essa caixa é meio que overkill Desde que o velho Abastou, eles não querem ter chances Se não tem problema Nós devemos Sendo eles todos A única É tudo Ah é que tem que clicar de Ah, tem que andar né Pra ali desligar Os caras estão ali muito perto Tenho certeza que aquilo explode Não tô ficar parado Eu tinha esquecido disso Ah, me viram Ah, não vai rolar Sei lá Ah, tô vivo Eu não vi Ah, cara Faz tanto tempo que eu não jogo Ai, cara Que bagulho chato Não liguei-se E se eu tacar Pobre ali O bagulho meio suso ali Não vou olhar Não é sério, qual era a estratégia? Eu estou com tanta preguiça, cara, que eu não... É stealth, pessoal! Ahn... Quando eu sair daqui, eu vou colocar uma de aquelas pedras na sua cara! Ha, ha, ha! Esse aqui tem um templo! Ei! Não arrega ele! Oh, meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você tem! Ahn! 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 Ué! Tá bom! Esse cara que tá encheu do saco! Morre, porra! Morre, porra! Morre, porra! Ricardo, não! Foi isso que ele falou! Teve até cuticine! Quem são vocês, mano? Ah, tá! Desculpa, eu não lembrava! Isso! Isso foi um maluco, Laura! Como você chegou aqui? Eu tive alguma ajuda! Gramp? Sim! 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 Ele fez igual um sonzinho da medaline! Sim! Eu não pensei que nada poderia levar aquele cara a baixo. Ele saiu a espalhar! Ele me deu uma chance de chegar com você! Olha, tem um helicóptero de rescate em seu caminho! Eu sei que eles estão mantendo o Sam separado! Você viu o Whitman? Eu acho que ele não conseguiu para as ruas de gastos! O Sr. Showbiz provavelmente criou um upgrade! Nós vamos encontrar você! E o Sam também! Mas não vamos fazer nada de aqui! Eu vou encontrar um jeito para você sair! Ok! Vamos tentar perder isso! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Pronto! 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 Nós ouvimos eles falando sobre um Espírito do Sun. O Sun Queen! O antigo governador de Yamatai! Você tem que me enxergar! Você quer dizer... Isso é Yamatai? Sim! Parece assim! Eu quero saber algo! Nós achamos o mesmo lugar! Depois de tudo! Isso não era o que nós esperamos! Isso não era o que nós esperamos! Tem uma flecha ali! Vocês estão envolvidos de alguma forma! Vocês que nos levam para algum lugar! Oh, ótimo! Eu tenho seu próprio Charles Manson também! Seu nome é o Drone. Seu nome é Drone, galera! É! Galerinha! Gente do meu povo! Porra, burra! Porra, burra! Porra, burra! Xingamento legal! Como é que isso não matou eles? Parece mó piroca! Eita! Porra! O que porra de ideia é essa, gente? Pera, pera, pera. Cala a boca. Como é que ideia? Boa, hein? Porra, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Meu Deus. Foi por pouco. Porra, já dá pra perceber que tá sendo por pouco. Cara, eu não sei pra onde é pra ir. Eu não tô entendendo nada. Temos que sair daqui. Oh, porra, isso é ruim. Ah, nossa, não dava pra perceber isso. Ah, tá, tá. Olha onde você está. Essa coisa tá fazendo. Cara, os caras são meio pirotec maniaco aí. E, é, eu ia pular lá, mas acho que não rola não. Ai, meu Deus. É a... A fase pirotec... Pirotécnica. Técnicas. Olha, tem a luz do outro lado. Poderia sair daqui. Se pudermos pular essa caixa lá, talvez pudermos pular. Mano, mas se eu atirar daqui eu vou morrer. Vou pra onde? Deus, eu preciso de... Ah... Caralho, que ideia é essa? Ué... Mas dois? Nem com dois? Aqui... Não vai... Momento pensativo. Eu tenho duas rolas. Se eles têm duas bucetas, eu acho que conta. Não conta? Momento pensativo acabou. Pera aí. Ah, pera. Vou voltar. Eu queria voltar, porra. Nossa, precisava dessa explosão? Tem ali. Ah... Pô, mas ali tá com a maior cara que dá pra subir. Pô, mas o mundo tá acabando. Pô, mulher chata, tinha que ser... Há da noite no outro lado. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Se pudermos pular essa caixa lá, talvez pudermos pular. Ok. Então vamos começar a rodar essa coisa juntos. Ok. Pronto. Eu vou tentar de novo. Porra, mas tá aberto lá. Oh, um joguinho bom. Caralho, é pra... Que pariu. Eu tô vendo que tá aberto, ó. Aqui tá fechado. Beleza. Ah, eu não quero ouvir a voz deles de novo. Tem que ter um jogo da... O que você vai fazer? Lara Croft, só que sem mulher, mano. Sem mulher, não. Sem pessoas. Nada mesmo. Porra, que sacanagem isso aí, mano. Que pariu. Se nós pudermos pular essa caixa lá, talvez a gente possa sair de novo. Ok. Então vamos começar a rodar essa coisa juntos. Vamos lá. Ok. Pronto. Vamos lá. Põe o peso em um lado. No meu contato. Um. 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 Dois. Querida! Tudo bem. Queалось, devem fazer isso. Pegue a atenção. Ué. Isso deve funcionar. Ahn. porra como é que eu ia saber eu juro que eu pensei que isso não ia funcionar eu não sei que eles estão vivos let's go obviamente daria merda sobe como fácil esse jogo esse jogo é muito fácil o fim do mundo acontecendo nas costas da lara grove caralhos rolão aqui mano clara sente um tesão pelos gildos ali brevemente e se recompõe e não parece o final do jogo isso parece momento levo a carta bota mais dura do que aquele treco lá a gente morrendo tô acostumado já a lute e isso é sempre bem-vindo gente morta e coisas é sempre bem vindo eu dou oito estrelas para esse jogo porque ao invés de 10 porque né falta gritos nesse jogo eu tô brincando o caralho peraí e fala mais desse rolê a cara beleza a próxima casa da bahia é porque alguém faria isso a para se matar logo né e não é sério é pra isso né pô tá morrendo esse se mata já para nós pior que dizem que a dor de queimadura dizem que é que é pica assim quem sobreviveu né é um dos um dos piores tipos de dores além de chute no saco e clara não aguenta o cheiro de cigarro alguém fumou por aqui e quem e não e vai prestar atenção nisso tá destruindo o mundo tá acabando mulher Por que o Matthias está tão interessado nisso? Ah, obrigado, jogo, por deixar eu morrer. Porra, serião? Quer foguinho? Toma fogo. Quer mais? Toma, então. Cara, que foda. Quer foguinho? Toma fogo. Ai, tadinho. Não consigo te ouvir daqui, não. Acabou? Acabou, né? Caralho! Beleza! A Lara tem algum poder aí, que eu não contaram. O que eu tô fazendo? Ai, ai. Olha ele morto. Passei a mão no saco dele. Nossa, imagina uma live stream. É por isso que eu não faço live na Twitch. Porque eu falo coisas meio suspeitas. Imagina, eu ia ser cancelado, velho. Até que bom que eu não sou... Que eu não cresço muito no canal, no YouTube. Porque aí, eu não sou processado. Tudo bem que eu não falei nada demais. Eu só falei que eu acho legal ouvir o grito das pessoas morrendo. Só isso. Só isso. Mano, eu não... Vocês já escutaram isso? Eu já vi muito meme disso. Eu não tenho preconceito. Eu odeio todo mundo igual. É só isso. Nada demais. Não é que eu não gosto de negro. Não é que eu não gosto de... De japonês. Não é que eu não gosto de mulher. Eu só odeio todo mundo. É diferente. Eu odeio branco também. Nazista. Eu odeio a porra toda. Então, ver ele sofrendo é... Bom. Ué. Mas é bom igual. Independente... Ah, aquele cara que provavelmente vai morrer. Então é você. Eu quero dizer, você está bem? O que aconteceu? Uma vez que eles pararam de me ver como um atleta, me deixaram de me mover quase livremente. Você sabia que os outros foram capturados? Sim, sim. Sam está lá. Eu não consegui liberar ela. A arma... Essas Solari são uma maravilha antropológica. Eles são loucos murderers, Dr. Whitman. Nós precisamos sair de nós. Claro, claro. Eu vou guardar aqui. Não é filho da puta. Eu acho que ele é vilão. Oh, mano. Esse cara está bem suspeito, velho. Eu não acho que você entende. Você foi escolhida, Samantha. Essa é uma grande honra para você. Você nem sabe o nome da mulher. De todos nós. Alguns começaram a fazer com o que eu estou falando. Mas aqui você está. Eu conheço que você pensou de algo especial. Mas eu não. Eu não quero ser escolhida. Isso não é sobre o que você quer. É o que você é. O sang da imeco que mora em suas mãos. Eu acho que você conhece isso, Samantha. Você é louco, Matthias. Por que você está fazendo isso? Você está procurando lógica e razão onde não há nenhum. Eu fiz o erro mesmo. Eu fiz o erro mesmo, de vez em quando eu pensei... Mas o cara parece um indigno. Eu juro que eu li cu ali. E assim eu, garoto. Eu esperava anos por esse momento. Eu me dava minha vida. Não você acha que eu tentava sair de fora daqui? Daquele lugar? Nós estamos todos caídos aqui. Mas você, Samantha. Você tem o poder de nos liberar. Eu não posso ter suas mãos de vontade por esse erro. Os fogos estão ficando pior. As outras garotas desapareceram. Isso deve ser terminado. Dimitri! Guarda-se-se. Dimitri, isso não é nome de gente que está morando na ilha. Ah, então são... Tá, então são pessoas que caíram na ilha. Oh, gratuito. Tadinho. Oh, meu Deus! Você está aqui! Eu estava tentando pensar que eu estava indo louco. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Minhas armas. Minhas armas. Oh, louco! Eu tinha essa pistola, eu nem lembro. Whitman! Whitman! Onde o diabo está ele? Super Mega Sus. De Sus Boy. Já que eu acho que ele vai querer matar ela também para ficar liberta. Corre, Laura! Corre! 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 Corre para a sala de atraso! Caralho! Pensou rápido para a porra! Ih, morreu. Não ela, a outra. Ah, eu tenho que salvar ela? Pô, mãe, que mulher inútil aquela, hein, mano? Diferente da Lara fucking Croft. É, acabou o vídeo. Mas, caramba, diferente da Lara fucking Croft, todo mundo é inútil nessa porra. Mas é incrível. Só o Mindy... Mano, Lara, a maior gostosa e foda do mundo versus um mindingo qualquer. Complexo. Completo. Completo não, é complexo. É parada sinistra. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Teve um monte de pirotecnia, blá blá blá. E é isso. Foi bacana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.